E a Prefeitura de Rio Preto aguarda um plano de trabalho que deve ser apresentado pela ACD para decidir se mantém o repasse de R$ 100 mil por mês ou se diminui esse valor, como foi anunciado na semana passada. Essa nova informação foi repassada durante uma reunião hoje à tarde com o secretário de Saúde, Aldenis Borim, e o procurador-geral do município, Adilson Vedrone. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, recebeu um parecer da Procuradoria-Geral do município sobre esse repasse para a entidade. O documento é favorável à manutenção do repasse. O secretário de Saúde, Aldenis Borim, comentou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Nós acreditamos que o dinheiro disponibilizado será para não deixar de atender nenhum paciente. Não podemos garantir isso, mas a intenção da gente é que atenda o maior número possível. Mas eu acho que o nosso limite, o que a gente tem que conversar, é em torno de R$ 100 mil. Que era o dinheiro que vinha sendo repassado e é que existe hoje no orçamento essa disponibilidade de R$ 100 mil. A presidente da ACD, Adriane Cirelli, afirmou anteriormente que os recursos garantem a manutenção dos serviços prestados pela entidade. Mais de mil atendimentos são realizados por mês no local. Em relação ao pedido do plano de trabalho, a assessoria de imprensa da ACD informou que já foi notificada e começou a elaborar o documento, mas não tem um prazo para entregar à prefeitura. Música Música Música